Fala galera, beleza? Lordzog falando, você está no canal Mobile Mobile BR, Wild Rift Estamos aqui estreando uma nova saga, uma nova série no canal, que é Rumo ao Platina Vocês sabem, eu instalei o jogo aqui quando ele foi lançado, tem uns 10 dias só Estou me adaptando ainda, eu era do LoL do PC, mas eu joguei até 2015, não passei de ouro Não era bom jogador lá, no Mobile, de MOBA, eu sou épico no Mobile Legends, mas estou aprendendo esse aqui ainda Vamos tentar chegar no Platina aí Quanto com a colaboração de vocês, para estarem me dando dicas aí Deixando aí no comentário para me ajudar, o que eu posso melhorar Como que eu posso estar fazendo para chegar mais suave ao Platina aí Conto muito com a ajuda de vocês, a galera está fazendo o pique aqui, dois jogos É ruim, tinha que arrumar esse negócio aí A build que eu vou, essa build da asa aqui Itens, runa e o feitiço de invocador Estou pegando, acho que o mundo né, no top, vou contra ele Galera, está chocando um de algo aqui Três de algo, a galera troll hein Como é que eu chego no Platina assim Estou prata dois Vocês me ajudem aí, me dá umas dicas aí Deixem aí nos comentários Que vai ser muito apreciado Conta aí qual o ranking que vocês estão Não sei se fizeram para passar do prata para o gold E quem chegou a Platina, como eu fiz para chegar o Platina Pela moldura são todos pratas do meu time Cara, nós vamos tomar um sacode Para ter três jungles, a gente não pode perder nem dragão Nem heralto hein Senão é trollagem das puras O gráfico é bom, a turma fala que o gráfico do jogo é ruim Acho que eles gostam de Abra o caminho Um gráfico muito louco né Isso aqui para mim já é suficiente Bem feitinho Dual top é para trollar de vez o pai O que o Panteon está fazendo ali Ah, eu acho que ele vai fazer a mesma topside Enquanto a Evanin puxa o botside da jungle E o Jax vai dar um suporte Vamos para a primeira trocação aqui com o mundo Eu acho que vai dar ruim para ele Morreu os dois Esse blood foi para mim Eu ganho 500 de gold a mais Viu Não pode ser ruim isso Ele guardou aqui Mas não precisava De ele ter guardado ali Aqui a gente guarda quando a primeira torre Essa torre aqui cai Não cometa nenhum erro Mas está bom Aqui tem que se ligar no farm Que esse jogo dá 30, 40% a mais Porque dá o last hit O arena of valor se não me engano é 10% Nos outros jogos quase não dá diferença Olha lá, puxei ele aqui Vamos na trocação Olha lá, ele já está desanguentado E eu levei vantagem Vou sair no pau da viola aqui E aqui nesse jogo a gente compra item na base Então se eu vou voltar com a base Vou tomar para ele Vou voltar também que ele empata a vantagem Vou guardar aqui o neutrão Guardar a base Vamos lá para o terceiro mashup Fique alerta Tem que aprender a dar o last hit aqui Esse jogo tem uma ajuda que no load pc não tinha Que quando fica branquinha a vida Ficou branco Eu posso dar o auto ataque O ataque padrão Que é farm garantido Isso ajuda a farmar Olha só, cobrei o mundo aqui Tomei um hit que eu não podia da torre Que pode me custar uma vida aqui Estou passando aqui o machado Olha só, com carinho Para não tomar a hit da torre Com cuidadinho Puxei ele Aqui não vai ter como Ele vai ser abatido O que eu vou fazer? Eu estou com a vida meada Vou guardar aqui Para eu tentar prever algum gank Nunca recue E eu vou comer a hit Não vou voltar a base por enquanto Depois vocês falam isso Eu fiz certo isso Se está certo o meu raciocínio A minha estratégia Vai menos um pouquinho Agora vou trazer aqui os minions Vou pegar ele Puxei ele Girei meu machado Estamos na trocação aqui E olha lá Pô, isso aqui vai dar ruim Flechei, mas ele flechou junto Deu ruim Deu errado Deu um gold desnecessário para ele A gente mantém aí A diferença do First Blood Cinco segundos Para não ser o dragão E agora o mundo está atacando A torre superior Perdeu o respeito Mas eu puxei ele para baixo da torre E ele estava muito machucado E conseguir fazer mais um abate Não pode ser ruim Olha lá Ficou branquinho Eu posso dar o last hit Eu ganho o farm Bem tranquilo Bem de boa Vou aproveitar Que aparentemente Ele não está aqui E vou tentar puxar essa torre Aquela jogada bem bronze Não tem nada guardado E interessante Que quando a torre é meiada A gente ganha um bônus Adicional de gold Ele está chegando E eu já vou recuar O cara quer meter o pau Vai meter o pau Taca o pau Nesse carrinho Já puxei ele Já rodei o machado Vou ultar aqui De qualquer jeito Estou sem ult Mas aqui Ele não tem como Vai ser abatido Ao invés de retirar A satisfação aqui Estou com a vida Meada Estou sem vida Nem contrato Sem mana Nem compensa Eu pegar o fruto mel Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer melhor Eu vou pegar A bota do teleporte Fechar a força da trindade E já vou voltar Para proteger a base O meu aqui Praticamente Saiu de graça Vamos tentar puxar Ele Puxei ele Então Ele praticamente Teve que fugir No flash Ultima Espaçou de raspão Eu tenho que pegar O tempo da ult E a Lux Aqui já ultou na gente O ult deve enviar He's real também Juntou com o doido Aqui Virou a rã Vamos ver a visão Aqui como é que está Guardar a arauto O arauto nasceu Vamos puxar a arauto Vamos puxar a arauto Dá um grupar aqui Cadê você Punch O Jex puxa dragão Lá embaixo A gente puxa a arauto Aqui em cima Vamos lá Vamos puxar Vamos bater Vamos bater Vamos bater Cara Estou sozinho Cara Estes recursos de sinais Não valem nada mesmo Estou sinalizando aqui Que nem um louco E não vem ninguém Equipe é muito cruzinha Agora o mundo Do time inimigo Vai vir contestar Porque tem Três jungle No meu time E ninguém Vem fazer o arauto Velho Que loucura E olha lá Na trocação Consegui fazer aqui Flechei de qualquer jeito Mas fui morto E perderam o dragão E perderam o dragão Lá embaixo Eita Nós Três jungle Três Os três caras Têm o caçar Pra quê? A força acima de tudo Antes eu estava do meu lado Ele foi lá descer Bote Não ajudou nada Fique alerta Fique alerta Enquanto eu tiver o arauto Eu não posso guardar Essa torre mídia é muito importante da gente fazer Mesmo que eu morra Vamos carregar e levar a segunda torre Aproveitar que a gente tem a vantagem do arauto Mas o Jack está com medo E ele vai lá no top Deixa o top cair Que a gente está na T2 Aqui A gente está com a vantagem Agora já chegou os caras Aí agora dá pra sair Agora não tem como Juntou dois ali Meu destino está claro Acho que não estava habilitado Eles vão querer puxar esse top aqui De qualquer jeito Meu time já puxou o milho de lá Tá bom 2 contra 1 aqui Chegou o Jack para ajudar Pode ser que ajude Eu vou tentar puxar Não consegui Fui no vácuo do Master Tive que flechar E o Jack já está lá no mid Que era brincadeira Está lá no mid Então perdemos essa torre Aqui não tem o que fazer O Jack foi frouxão Então deixa cair Tem que ficar ligeiro No elo baixo O cara está ali Você pensa que o cara vai te ajudar Daqui a pouco está do outro lado A loucura É mais isso aqui O cara está ruim E o gol de perto do time adversário Está bom Perto do meu time está ruim O cara está jogando bem Temos uma outra vantagem aqui De torre Uma vantagem de gold Agora preciso fazer esse dragão aqui Ah, ele resolveu fazer um dual top O Jack aqui Se ele quisesse segurar o top mesmo Ele tinha me ajudado Ele não mexeu Com uma força esmagadora O mundo está aqui Ah, mundão Ah, mundão Rapaz, vai ter que acertar o tempo dessa ult É por um mundão Eu não descansarei O fruto mel Ele me dá vida E um pouquinho de mano Ninguém wardou os caras Aqui Nesse jogo a gente tem ward Nos outros mobas não tem A ward é boa Rapaz Que dá visão Para a gente de mapa E ela é de graça Tinha umas versões No começo do LoL Que se tivou Olha o Zed vindo aí Acho que dá para matar ele A gente tem dois contra um E o abate aí Aqui eu vou tirar o fruto mel Que a gente já não comeu Eu acho que dá para fazer um dragão O cara vai pegar a visão ali E eu já vou chegar aqui batendo Depois eu vou fazer sozinho aqui Depois vocês me avisam aí Se eu estou errado Deixa aí nos comentários Chegou mais um aqui para ajudar Olha que a equipe toda reunida E vai rapidinho Aí é outra coisa Força acima de tudo Eu já ameaço aqui Olha lá Vamos na trocação aqui A gente tem vantagem numérica E conseguimos um belo de um abate Dá para trocar a toa aqui ó Eu tenho vindo agora Não é uma porra Só na estral Nunca recorre A boca Aqui estamos de cara para o Nexus Mas já chegou quatro de time deles aqui Forçamos demais Acabei morrendo Para ult da Lux A gente tem o controle de fogo Acho que já dá para puxar o barão Eles já estão ali bem Com problema Resolvendo as leis Acho que um barão não é ruim agora A força acima de tudo O barão não arde É muito importante aqui Fazer um barão Porque o barão é permanente Até o final da luta E é muito importante Fazer um arauto Que é um só Ninguém Ele ajuda a levar a torre demais E o barão O barão é um bunker Dá uma desequilibrada E ele é recorrente São quatro dragões O dragão é o último Fique alerta Deixa eu saber como está chegando Vou me reposicionar aqui Com uma força esmagadora Sem maiores problemas Primeira partida aqui da sessão rumo ao platina Saiu Espero que tenham gostado Deixa aí as dicas Para eu estar melhorando De como eu posso chegar até o platina Muito obrigado pela sua ajuda Pela sua audiência Pela sua paciência Forte abraço E até os próximos vídeos Pessoal Tchau 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 Tchau